Uma ação conjunto da Polícia Militar do Piauí, Ceará e Marinha do Brasil realizaram uma abordagem na manhã de ontem, domingo, 21 de maio. Há uma embarcação que transportava cigarros contrabandeados. A mesma atracou na divisa do Ceará com o Piauí, próximo à cidade de Cajueiro da Praia, no litoral piauiense. Informações dão conta que a embarcação continha uma grande quantia de matéria contrabandeada, cigarros. Moradores da região saquearam parte dos produtos e armazenaram em uma casa abandonada. Estava pegando um siri lá no lado da crua e estava voltando, né? E tem esse barco lá numa crua que eles caiaram, né? Tinha muita caixa de cigarro boiando. E meu companheiro foi... convidou para a gente trazer umas caixas. Rapaz, vamos levar isso? Não, bora, vamos levar uma. Pegamos sete caixas. Aí íamos descendo, né? Nós chegamos ali perto de Cicas Barracas lá, que é do... Eu acho que é do Então. É lá no Porto da Lama. Então o jete que o pessoal ia subindo já pra lá de volta, dá a volta no barco, vamos se encontrar com eles aí. Entendeu? E limpa a salteira, entrega o cigarro pra eles. E isso foi no Cajueiro da Praia? Foi no Cajueiro da Praia. Você ia passando e se deparou com algumas caixas boiando? Sim, eu ia descer lá, né? E... Encontramos essas caixas boiando. Desceu muito o Banco do Morro Branco pra cá, desceu por causa de caixa. A caixa vinha boiando e... Algum tirado do barco, né? As que estavam no chão, estavam boiando já. Aí vocês juntaram, foi? Eu tenho sete caixas. Eu rapaz aqui, eu tenho sete caixas no barco da rua. Tudo moeado agora. Você tava de quê? Você tava de canoa, de lancha? Não, com um batelãozinho, sem motorismo. Só no rem. A gente vai pegando o cigarro e vai pegando o cigarro e vai pegando o cigarro no rem, entendeu? Entendi. Aí você colocou na canoa e aí... Eu tenho sete caixas aí. Lá viemos subindo. Aí de repente a polícia encontrou vocês. Eles iam subindo atirando, né? Aí a gente foi. Voltamos, voltamos do barco, voltamos. Me encontraram com eles aí. Me deixaram lá. Me mandou deixar o cigarro lá entregar. Aí eu entreguei, entendeu? A polícia abordou vocês. A polícia tava de quê? A polícia também tava de barco, de lancha? Como é que foi isso aí? Já disse que aí mandaram vocês encostar, foi isso? Ele parou perto da gente lá, né? E ele disse, vai, entrega, bota o cigarro lá, entrega o cigarro. Tudo bem? Vamos, entrega lá. E essa a gente tá lá pra entregar. No total foram apreendidos 106 caixas grandes contendo 50 maços de cigarros cada. Além de uma grande quantidade que ficou armazenada no navio apreendido pela Marinha do Brasil. Em entrevista exclusiva ao Folha do Delta, o Major Delgado traz detalhes acerca dessa grande apreensão. Graças à participação efetiva de uma denúncia anônima, o batalhão recebeu a informação hoje pela manhã de que haveria um barco encalhado na região ali do Poço da Lama, no Porto da Lama, né? Na região ali do Cajueira da Praia. De imediato, a Marinha do Brasil foi contactada com mais o apoio da Polícia Federal e do 2º Batalhão de Parnaíba. As equipes de Força Tática e as equipes que estavam de serviço também no Cajueira da Praia iniciaram a diligência e de imediato localizaram esse barco e outras pequenas embarcações que estavam ali se apropriando deste material que havia sido abandonado no barco. Então, a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Federal, da Marinha e com o apoio efetivo da Polícia Militar do Ceará, até porque o barco estava atracado em terras cearenses, fez essa grande operação e conseguiu ter êxito na apreensão do material. Já foi contabilizado quantas caixas foram apreendidas? Foram apresentadas até o momento 105 caixas grandes, com mais 19 maços de cigarro avulsos. Além disso, existe uma grande quantidade de material ainda que está no barco custodiado pela Marinha e que será apresentada à Polícia Federal. Algumas pessoas também foram conduzidas para a Central de Flagrantes. Já foram ouvidas pelo delegado? Isso, foram conduzidas por estar se apropriando de material, produto de ilícito. Então, foram apresentadas na Central de Flagrantes, aqui em Parnaíba, para as providências legais. Importante ressaltar também, Major, o grande prejuízo que é causado aí na receita, não é isso? Isso, contrabando, ele tem um impacto muito grande sobre a receita do Estado, seja a nível federal, estadual ou municipal. E esses recursos que seriam recambiados para a saúde, educação e segurança, na verdade, deixam de ser cambiados nesse sentido. Então, o prejuízo para a população é enorme. Agora, Major, o que vai acontecer agora com esse material? O que vai ser feito dele? Os procedimentos agora? Ele vai passar a ser peça de inquérito da Polícia Civil e também da Polícia Federal, que irá aí fazer a apreensão do material que está custodiado pela Marinha do Brasil. E, posteriormente, será colocado para a prestação da Justiça e os encaminhamentos legais. E os conduzidos para a Central, os procedimentos sobre a vida deles, que a maioria são pescadores, homens trabalhadores, é isso? Isso. Estavam se apropriando de material, como nós falamos aqui, material que era de ilícito, de contrabanda, etc. Então, a Polícia Civil, dentro de um trâmite legal, a partir de um inquérito policial, vai ser recambiado para que a Justiça tome os encaminhamentos devidos, conforme a lei. Uma bandeira do Suriname foi encontrada na embarcação, mas não há informações exatas se os cigarros contrabandeados teriam vindo do país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho